Olha só, o que eu vou te ensinar aqui vai mudar a maneira como você cria conteúdo pra sempre. E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai me agradecer e muito. Fala galera, meu nome é Rob, eu sou embaixador certificado Canva e eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês pra nós combinarmos duas ferramentas extremamente poderosas. Nós vamos utilizar o ChatGPT e vamos utilizar também o Canva pra poder criar posts carrosséis. Eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode fazer isso. E você vai sair daqui sabendo como criar esse conteúdo de uma maneira muito legal e praticamente automática. Então vamos direto pro conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e você vai amar isso daqui. Pra quem não viu, eu tenho um curso completo aqui no meu canal sobre essa ferramenta que é o ChatGPT. Então depois você vai lá e dá uma olhadinha, eu vou entrar aqui direto na ferramenta, mas assiste comigo o vídeo até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não sai agora, tá bom? Aproveita e comenta aqui embaixo se você quer mais conteúdo sobre a ferramenta que eu vou trazer pra você. E aqui nós temos o Canva, que é a ferramenta que eu utilizo demais. Vocês sabem disso e eu sou simplesmente apaixonado. Antes da gente começar, eu queria só falar uma coisa pra vocês. Olha só, pessoal, preste muita atenção. Tem muita gente ensinando conteúdo de forma incorreta sobre essa ferramenta. Então vamos combinar algo aqui. Olha só, aqui no meu canal eu vou ensinar você como utilizar essas ferramentas de inteligência artificial de forma correta. É isso mesmo. Nós vamos utilizar essas ferramentas como se elas fossem nossos assistentes. Não utilize essas ferramentas da maneira preguiçosa. Somente pega tudo, copia, cola e tenta vender pra alguém. Enfim, porque você vai ter problema. Olha só, eu tenho informações de que o Google já está desenvolvendo mecanismos pra poder detectar se um texto, SEO ou coisas do tipo foi feito por inteligência artificial ou não. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você não pode mais utilizar a ferramenta. Quer dizer que se você utilizar a ferramenta de forma incorreta, simplesmente copiando e colando sem fazer nenhum tipo de alteração, muito provavelmente você vai ter problema. Vamos pro conteúdo aqui com o recado dado. Estamos aqui dentro da ferramenta. Então suponhamos que você ou seu cliente precisa criar conteúdo aí pras redes sociais. Suponhamos que você tenha aí um produto afiliado que você quer falar sobre ele. E esse produto é sobre emagrecimento. Olha só, nós vamos entrar aqui na ferramenta. Vamos clicar aqui pra gente começar a fazer o nosso chat. Digitar aqui. Então, nós temos aqui o câmbio do nosso lado. Nós vamos lá e vamos perguntar. Olha só. Me dê ideias de posts para vender emagrecimento. Eu sou afiliado de um produto. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Aqui estão algumas ideias de posts do segmento de emagrecimento. Dicas pra manter o seu estilo de vida saudável. Fornecer dicas pras pessoas incorporarem hábitos saudáveis em sua rotina diária. Olha só, galera. Suplementos e produtos pra emagrecer. Tá dando várias dicas. A ferramenta é simplesmente fantástica. Nesse meio tempo aí, olha só. Enquanto ele tá te dando as dicas aqui, você já vai pensando. O mais importante é você saber o que perguntar pra ferramenta. O Canva já tá aqui. Olha, nós vamos clicar aqui em criar um design. E vamos aqui em post quadrado, tá bom? Que é o post lá no formato carrossel. Você pode usar os outros formatos caso você queira. Não tem problema nenhum. Aqui dentro do Canva, olha só, essa parte aqui é muito importante. Que é onde você encontra os templates do Canva. Inclusive tem um link aqui embaixo pra você testar o Canva por 45 dias grátis. Caso você queira. E também dos meus templates. Aqui nesse cantinho é onde você vai fazer a pesquisa, tá? Do tipo de template que você quer utilizar. Nós vamos utilizar um tipo de template pra gente automatizar. Porque a ideia aqui é ganhar tempo. Voltando aqui, olha só. Nós temos todas essas dicas, todas essas ideias. Vamos ver o que ele nos falou aqui, ó. Dica pra manter o estilo de saúde. Receitas saudáveis. Suplementos e produtos pra emagrecimento. Histórias de sucesso de emagrecimento. Erros comuns na jornada de emagrecimento. Dicas pra manter o peso após o emagrecimento. Pô, legal, legal. Qual delas que a gente vai utilizar? Eu gosto da ideia de receitas saudáveis. Eu gostei bastante da ideia de receitas saudáveis. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir pra ferramenta nos dar ideias de post carrossel relacionados a receitas saudáveis. Eu já vou mostrar pra você como é que você vai fazer isso. Mas antes disso a gente volta aqui no Canva. Vamos entrar aqui no Canva novamente. E procurar aqui, ó. Carrossel. Carrossel. Olha só, simples assim. Carrossel, procura. Vão aparecer vários templates aqui pra vocês. Lembrando que os templates que tem uma coroinha são templates pro. Os templates que não tem nada são templates grátis. Tá bom. Já temos o nosso carrossel aberto aqui. Agora a gente vai ver o estilo de post que a ferramenta vai nos dar. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos lá e vamos pedir pra ferramenta de uma forma correta. Como nós vamos criar, como a ferramenta vai nos dar ideias. Pessoal, mais uma vez. Eu não vou cansar de falar isso. Não vamos estragar essa ferramenta, tá bom? É uma ferramenta fantástica e grátis. Então vamos utilizar com conscientização. Pensa bastante antes de poder criar as coisas e sair vendendo que nem um louco aí. Porque você pode ter problema. Então é muito importante dar o toque humano, beleza? Vamos lá. Agora que a ferramenta já me deu isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Eu vou falar pra ferramenta, olha. Crie um post carrossel com essa ideia. Você pode até falar com o número 2 pra ferramenta. Ó, dois pontos. Vou pegar aqui e copiar. Preste bastante atenção. Você pode até ser mais específico ou específica. Suponhamos que você quer um post carrossel, você foi aqui no Canva e encontrou um post carrossel que tem, sei lá. Esse aqui tem 6. Esse aqui tem 7. Ele mostra aqui, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele mostra quantas lâminas tem. Esse aqui eu gostei. Esse aqui tem 5. Vamos pegar esse aqui, vamos aplicar. Clique em aplicar. Deixa ele lá, tá bom? Depois a gente vai modificar o que tem pra ser modificado. Nós vamos voltar aqui na ferramenta e vamos falar. Crie um post carrossel com essa ideia, com 5 slides. Pronto. Alguns comandos você dá em inglês, ele realmente vai melhorar bastante isso pra você. Olha só que doideira. Slide 1. Receita de omelete, de espinafre e tomate. Ele tá te dando uma receita. Cara, vocês têm noção? A ferramenta tá nos dando uma receita. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do que é a internet, de onde nós chegamos? Por favor, comenta aqui embaixo o que você acha disso. O que você acha dessa loucura que a gente tá vendo aqui agora? Olha que maluquice, né galera? Vamos lá. Bom, obviamente você vai olhar aqui essas receitas, né? Pra poder ver se realmente essas receitas são receitas de fato que condizem, tá? Porque a própria ferramenta no começo lá, ela sempre fala, tem lá um, vamos dizer, um disclaimer, né? Dizendo que a ferramenta pode ser que erre. Mas olha só, ele tá nos dando aqui todas essas receitas. E você pode pegar e simplesmente fazer o que aqui agora? Agora que você já tem as receitas que você quer, nós vamos começar a transferir isso pro Canva. Mas lembre-se, olha só, eu sempre recomendo você pegar aqui esse conteúdo, você pegar e entrar dentro do próprio Canva mesmo, lá no CanvaDocs. Lá o Canva tem o CanvaDocs. Você abre um documento aqui. Eu sei que o Canva tem a ferramenta mágica que funciona muito bem, mas algumas coisas você não consegue fazer uma pergunta tão aberta pra ferramenta mágica do Canva, que é muito boa também e funciona muito bem, tá? Olha só, coloquei aqui. O que eu vou fazer? Receita slide 1. Então, obviamente eu vou tirar o slide. Vou deixar aqui. Receita de omelete com espinafre e tomate. Aí coloca o meu nome, do Rob, sei lá, alguma coisa assim. E aí você vai verificar. Adicione mais um textinho, algo do tipo. Não faça somente da maneira como tá aqui. Modifique isso. Eu não vou modificar exatamente aqui por um caráter educacional, que eu só tô mostrando pra vocês o vídeo. Mas nós vamos pegar aqui e vamos voltar no nosso post, tá bom? E vamos olhar aqui, olha só. 5 receitas. Receitas. Nós vamos mudar aqui, ó. Receitas. Vou mudar aqui. Vou mudar aqui. Receitas. Aí depois você pode mudar a cor, mudar a imagem de fundo. Vocês sabem que tem uma imagem de fundo ali? Se eu clicar aqui e desprender a imagem de fundo, ele vai desprender pra mim. Eu posso vir aqui dentro do campo e procurar aqui, por exemplo. Já tá fitness, né? Tá legal. Mas eu posso procurar aqui. Fitness. Olha só. A gente deixa o resultado lá. Traz pra cá. Coloca aqui no fundo. Vai modificando. Você pode modificar as cores da maneira como você quiser. E eu quero te dar uma dica aqui também, que você pode fazer. É o seguinte. Dentro do próprio Canva, você tem a opção de alterar o estilo desse seu post aqui. Então, isso é muito legal. Porque você pode vir aqui e modificar isso, né? Se você quiser. Então, você pode vir aqui. Além do que, você pode criar em lote, né? O Canva tem essa possibilidade de você fazer uma criação em lote. Você vem aqui e insere os dados de forma manual. E vai inserindo tudo aqui e cria em lote. Isso é um outro assunto pra um outro vídeo. Mas você também pode, por exemplo, pegar aqui um dos posts. Olha aqui. Clica aqui em Design. Volta aqui. Depois eu já vou te mostrar o resto. Você vai voltar aqui. Por exemplo, se você gostou do estilo desse post. Clica aqui, ó. E clica em Aplicar Estilo. Pronto. Ele vai aplicar o estilo. Aplica em Todos, por exemplo. Se você não quiser mudar todas as cores. E aqui, ó. Cinco receitas para emagrecer. Saudável. Desculpa se tiver algum erro de português, tá, pessoal? E aí, nós vamos lá. Receita número um. Aí, você vai voltar aqui, né? Vai lá no seu documento onde você pegou receita de espinafre e não sei das quantas. Traz pra cá. E coloca isso aqui. Pronto. Colocou. Aí, você vai ajustando. Ajusta isso aí direitinho dentro do próprio Canva. Pega a receitinha lá. Copia. Traz novamente pra cá. E cola. E assim, olha só. Já trouxe pra cá. Você pode pedir até pra ferramenta fazer algo mais curto. Ó. Trouxe pra cá e vai colocando. Aí, coloca aqui uma imagem, né? Da receita de espinafre. Não sei das quantas. Ó. Ele terminou aqui pra mim. Tá legal. Eu posso pedir aqui, ó. Faça algo mais curto e simples. Curto e com menos texto. Será que vai nos dar essa opção? Faça algo mais curto com menos texto. Receita saudável pra incluir na sua dieta de emagrecimento. Um. Cara, olha isso. Ele já foi lá e fez algo muito mais simples aqui pra mim. Olha só. Que legal. Dois. Salada de frutas. E assim ele vai fazendo. Daí você vai pegar esse conteúdo. Vai trazer esse conteúdo aqui pra dentro do Canva. Lá pra dentro do Canva. Vai modificar o que precisa ser modificado. E você vai poder criar quantos posts carrosséis você quiser. E daí, olha só. Quantas ideias de posts que você pode ter, né? Depois que você foi lá, terminou de criar o seu post carrossel. É só vir aqui e baixar. Fazer o download disso aqui. Olha só. Maneiras que eu acredito que você pode utilizar a ferramenta de uma maneira que não é errada. Se você é um copywriter. Se você é um criador de conteúdo. Se você é uma pessoa que trabalha com social media. Não seja preguiçoso ou preguiçosa. Novamente eu falo isso. E somente copie e cola. Mas coloque o seu toque humano. Usa a ferramenta como se ela fosse o seu assistente. Como se ela estivesse te auxiliando. Não vai utilizar a ferramenta de uma maneira incorreta. Porque senão nós vamos correr o risco de ter problema em relação a ferramenta. Só pra vocês terem uma ideia. Quando a ferramenta foi lançada em novembro. Eu já estava utilizando a ferramenta na versão beta. E assim, tinha coisa que você podia perguntar pra ferramenta. Que hoje você já não consegue perguntar. Porque eles limitaram a ferramenta. Justamente porque tinha muita coisa maluca acontecendo. E pessoas fazendo. Então assim, use de forma consciente. E aqui em relação ao Canva. Como você já deve saber. Se você tiver o Canva Pro. Você vai poder fazer o download com várias modificações aqui. Se não, você vai fazer o download normal também. Mesmo que você tenha o Canva grátis. Não tem problema. Tem um link aqui pra você testar. Se você não tem o Canva. Tem um link aqui embaixo também. Aproveita e vai lá e testa. E pronto. Você vai ter o seu post carrossel. Pronto pra colocar nas redes sociais. Quantos posts você quiser. Olha que bacana. Eu te falei que você ia gostar desse conteúdo. E que ia me agradecer no final. Então, se você gostou. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Pra eu poder saber. O que você vai fazer com essa ferramenta. Qual que é a sua ideia. O que você quer fazer. Nós combinamos as duas ferramentas mais poderosas. Que existem hoje na minha opinião. Porque essa ferramenta na minha opinião. É até mais poderosa do que o Canva. Eu vou trazer muito mais conteúdo pra vocês. Então fiquem muito aí ligados ao canal. Porque vai ter conteúdo de qualidade. Falando sobre a ferramenta. Ensinando você a fazer a coisa correta. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.